Fala galera, beleza? Rony Motovlog aqui com mais um videozão pesado pra vocês Bom rapaziada, comprei essa lanterna tática aqui, beleza? Pra me levar pra trilha Aí as pessoas podem dizer, não Rony, por que você vai levar a lanterna pra trilha? Bom, nessa última trilha agora que a gente foi, a gente ficou no prego nas motos a noite E pra consertar as motos deu muito trabalho, celular a maioria descarregado As motos sem farol, beleza? Então comprei essa lanterna aqui tática, pra deixar dentro da mochila Caso o contrário a gente venha durante a trilha da noite e precisar usar pra consertar a moto, fazer alguma coisa É... ter essa lanterna aqui pra auxiliar, beleza? Ela é uma lanterna muito boa, viu? Alcance de até 200 metros, ó É a Flex, né? É de LED Tá aqui a anumeração dela aqui, quem quiser comprar ela, beleza? Vou mostrar ela aqui pra vocês, vendendo essa caixinha aqui, ó Vem esse adaptador aqui, ó Para a pilha, né? Caso a bateria dela descarregue E você ter essas pilhas aqui, dá pra você usar por enquanto que bota as pilhas pra carregar, beleza? Vem também esse carregador aqui, ó Ligar na energia e carregar a bateria, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês também agora a bateria dela Tá aqui a bateria dela, ó Tem umas que vem com 3 ou 2 baterias É a mesma marca da... Da... Da lanterna, ó Da Flex Aqui, ó Beleza? Ela é muito boa também essa bateria Dura muito, né? E quando você for botar pra carregar Você pega e coloca as pilhas Se você estiver usando, né? Aqui, galera Ela tem... Ela... É bastante pesadinha, né? Aqui na descrição, né? Da lanterna, diz que ela é resistente à água, né? Mas eu creio que ela é resistente, assim Em algum sereno, né? Respingo de chuva Mas não... Pra você colocar dentro da água Não coloque ela dentro da água, não Que você pode ficar no prejuízo Beleza? Aí que tem... Pra você aumentar o zoom Beleza? Vou mostrar pra vocês agora Como é que fica no escuro Aqui, rapaziada Eu vou ligar ela aqui, ó Apaguei a luz aqui da casa Tá com a bateria fraca já, ela Aí você muda aqui o zoom, ó Ó Beleza? Aqui a bateria já tá fraca já Eu comprei ela, nem carreguei a bateria ainda Tô usando do jeito que veio Tá vendo? Pra levar pra trilha Show de bola Isso aí, rapaziada Essa foi a lanternazinha, né? Que eu comprei Pra levar pra trilha Botar dentro da mochila, né? A gente precisar usar ela à noite Consertar a moto, alguma coisa Que sempre as motos na trilha Dá o problema, né? Aqui o site dela, ó Beleza? Quem quiser comprar aí No Mercado Livre tem Só que eu comprei aqui Na minha cidade mesmo E eu paguei 60 reais nessa lanternazinha Creio que Pelo Mercado Livre Seja mais barato Né? Isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto Fui!